Fala galera, aqui é o Bonta com mais um vídeo de Last Day, eu fiz um vídeo mostrando o vídeo que a Kefi, criadora de Last Day, fez sobre a atualização e ela também postou um vídeo comemorando o sexto aniversário. O outro vídeo era falando do evento de sexto aniversário e esse daqui é realmente falando do seis anos de Last Day. Vamos passar esse trailer e depois a gente vai voltar comentando. Não é um trailer, é um vídeo comemorativo e eu já volto agora. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então galera, foi um vídeo muito top. A gente já viu no início aqui que diferente daqueles vídeos que mostram alguma coisa do jogo, esse início aqui não é no gráfico do jogo. É uma imagem aqui em CGI representando. O cara acabou de chegar no mundo da sobrevivência e ele vai começar o que? Acatar itens para a sobrevivência. Ele não consegue quebrar uma pedra na mão. Ele vai pegar a pedra no chão. E está lá só de cueca, pega a pedra no chão e já se dá de cara com os zumbis. E ele tem que ter um balde para lutear ali. Os zumbis estão atrás dele. É realmente o começo do jogo. E ele está perdendo na natureza. E aqui ele aprendeu a fazer o arco e flecha e está ali a galera treinando. Infelizmente o arco e flecha no Last Day poderia ser melhor. E ele vê um urso. E ele vai fazer o que? Atirar no urso. Não foi uma boa ideia. Não foi uma boa ideia. E ele vai se dar mal de novo. Segunda vez que ele se dá mal. E agora ele já está ok. Agora ele já está forte. Já está top. Já tem armas ali. Já tem o stand. Já tem umas paradas ali. Tem a foto de motocas ali. Já tem a base. Parei de level 5. A gente está com a base. Parei de level 5. Não é brinquedo não, rapaz. Não é para qualquer um não. E aqui ele já está invadindo os bunks. Já está armado. Começou coletando a pedra e já está ali armado. E realmente é o que eu gosto em jogos de sobrevivência. Então você começa sem nada ali. Coleta o recurso. Faz a machadinha. Faz a picareta. Pega uma árvore. Começa a levantar a basezinha. Começa a tirar os itens. Uma lança. Enquanto você vai evoluir. Está forte. Com a base da hora. Isso daí é muito incrível. Evolução. Um jogo que você evolui. Eu acho muito top. E está o grandão aí. E ele está lembrando ali. Foi a primeira vez que ele caiu. E ele está se levantando. Está se levantando. E está se levantando ali forte. Então é tipo uma coisa que ela quer falar. É. Você vai cair muitas vezes. Mas tem sempre que se levantar. Tem que se levantar. E está aí os 6 anos aí, galera. Do Last Day. Não é pouca coisa não, galerinha. Olha o drone aí. Agora ele já está o quê? Já está com a roupa da SWAT. SWAT não. A arrumadura Kevin. A SCAR e o drone, galera. Galera, ó. Evoluiu demais, né? Esse camarada aí, ó. E está aí, galera. O Last Day. Muito, muito, muito top. Muito top. E a gente está aí, galera. Esses 6 anos com esse joguinho. E foram 6 anos aí de pura alegria, felicidade e tudo mais. Muitos, muitos. Eu nem sei quantos vídeos que eu já fiz. 5 mil, 6 mil, 4 mil. Muitos vídeos de Last Day. Eu vou aqui, galera, que eu preciso achar o motor. Aproveitar que está reiniciada essa área aqui, ó. E já vamos aqui, galera, pegar o motorzinho aqui. Porque o trem está louco. O invasor chegou e falou assim, ó. Vai lá pegar um motor para a gente? Vai, vai, vai. Não. Não falou isso. Ele falou, vai pegar dois motores. Quem é que pede para uma pessoa pegar um motor de carro? Como? Nosso personagem, ele tem poder sobrenatural, né? Além de comer cenoura e curar ferimentos, eles conseguem pegar um girador e um motor no braço, né? Não é para qualquer um, não, galera. Esse não é para qualquer um, não. Esse mundão aqui é um pouco diferente. A física aqui, ó. É um pouco diferente, claro. A física permitiu, né? Ou a biologia desse mundo diferente permitiu que os zumbis fossem criados, né? E, ó, permitiu também que a força do personagem pudesse carregar esses trem pesadão, ó. Ah, olha só, galera. É um motor inteiro de carro. Vai estar que eu estou aqui, ó. Já vamos pegar a vela da Havan aqui, ó. A gente ir juntando. Porque, galera, pega tudo. Porque mais para frente aí, mais para frente, vai ser bem mais para frente. Quando a gente for evoluir ali a Havan de novo, vai pedir muito, tá? Só não estou evoluindo a Havan que está pedindo compensado. Tudo esse jogo aqui está pedindo compensado e o compensado não ganha, a gente não vem. E aproveitar que nós estamos aqui, ó, já vou lá pegar mais amianto, tá? Aqui reiniciou. Tem que ir toda hora lá nesse esgoto pegar esse trem. Então, chegamos no esgoto. Vamos lá, ó. Tira aí. Ih, rapaz, sai fora, sai fora, ó. Ó, toma aí, ó. Porradão aí. Tira aí, tira aí, tira aí. Tira aí. Tirem vocês aí. Tirem vocês aí. Então, vamos, 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 vamos. Ai, ai. Porrada em mim. Ai, ai. Pulou. Já era, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar, vamos aqui pro outro lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ih, rapaz, passa aí, ó. Hoje saiu isso aí. Tem que ver se saiu os outros zumbizinhos, ó. Hoje saiu por isso aí, ó. Vamos, 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 vamos. Ih, não. Para de tomar porrada. Para de tomar porrada. E eu tentando abrir, ó. Tenta abrir. Tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir, tenta abrir. Eu sabia que nem a dela estava só de zoeira, galera. Só de zoeira. Muito louco, muito louco. Vamos pegar um amiantozinho aqui, amiantozinho para nós. Ó, você sai fora. Sai fora. Eita. Ó. Beleza. E aqui, ó. E eu tô o quê? Tô com uma porrada. Ixi, Maria. Eita, su. Tá pulando igual um louco. Sai fora. Ai, 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 ai. Beleza, beleza. Vasco, olha. Beleza. Peguem mais amianto aí para a gente. E, galerinha, tem que ir lá no assentamento e colocar esses amiantos lá, porque o negocinho fica louco. Então, galera, deixa nos comentários quanto tempo você joga Last Day. Começou hoje? Ó, tem uma semana? Dois meses? Um mês? Cinco meses? Um ano? Ou você tá aí desde o começo, tá? Porque eu posso falar que eu jogo desde a segunda semana do jogo, né? Que ele foi lançado aí para Android. E jogo todos os dias. Foi um dia ou outro que eu não joguei. Mas tamo aí jogando muito. Já em sete contas. Nossa senhora. Não é brinquedo, não. Mas essa aqui é a primeira e mora no meu coração. Muito obrigado. Eu sou Volta. Te vejo no próximo.